Todos os dias os brasileiros, principalmente os jovens, inventam novas palavras. São gírias, expressões regionais e termos estrangeiros adaptados. Muitos têm vida curta, outros nem tanto. É o que você vê na quarta reportagem da série sobre a língua portuguesa. A gente costuma falar tipo, e aí, velho? É só falar, luzíria. Palavras criativas. De elas é tipo assim, quando você está de brincadeira, sabe? Para dar um gelo na pessoa, sabe? Meio que para assustar. E brinques é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, estou de brinques, estou brincando. Bafão pode ser tipo, o perigo dela, o jeito que ela fala, a sensualidade dela. Olha o bafão dela, meu Deus do céu. Quase sempre invenção dos jovens. Eu já invento tanta palavra. Depende do grupo que você está, e você tem uma gíria diferente. A gíria é a expressão criada por determinado grupo, para fazer com que aquele grupo tenha uma unidade, tenha um mesmo nível de simetria discursiva, de reconhecimento. Às vezes, vistas como linguagem chula. Minha mãe, tranquilo. Meu pai que é mais careta, assim, né? Sempre liga para minha mãe e fala, você está educando muito mal o seu filho. Não é depreciação da língua, não é morte da língua. A língua está plena. Eles também usaram gírias quando eles eram jovens. Os pais deles usaram gírias quando eles eram jovens. A língua é uma coisa tão viva, tão dinâmica, que quando o pessoal fala, ah, não pode falar dessa maneira, eu já não acredito mais nada. Todo mundo vai em busca da simplificação para poder falar mais, para poder se comunicar mais. Mas, sem dúvida, as gírias fazem parte da língua. Dentro de uma língua, você tem vários códigos ou subcódigos. Você tem a norma culta, você tem as normas regionais, você tem as normas profissionais, você tem as normas populares, você tem o baixo calão, você tem a gíria, tudo isso pertence à língua. Cada cinco anos, mais ou menos, a língua muda. Vêm novas formas de comunicação, novas maneiras, novas gírias, novas expressões, modismos. Eu tive que acompanhar tudo isso. Primeiro porque eu estava com a criançada crescendo e falando comigo. Segundo porque eu vivo disso. Escrevo história em quadrinhos. Tenho que comunicar. Terceiro, é mandamento da história em quadrinhos falar a língua atual, a língua do momento. Gírias, expressões regionais, termos estrangeiros e neologismos, como as famosas palavras inventadas por Guimarães Rosa. Como eles podem chegar a um dicionário? Se uma palavra tem expressividade daquilo que ela quer exprimir, ou seja, se ela realmente tem expressividade, se ela realmente está em uso, se ela não é uma criação momentânea ou de criação unilateral de alguém, e se ela tem uma regra de construção concentrada com as regras de construção da língua portuguesa, ela é uma palavra válida. Os neologismos, há alguns anos atrás, uma década e meia, nós esperávamos mais ou menos dez anos para saber se uma palavra tinha realmente entrado na língua. Fazia parte do vocabulário e não da parte que a língua se perde no movimento dela. Hoje em dia isso não é mais possível, porque a internet e as telecomunicações tornaram rapidíssimas essas mutações, e há palavras que entram e são pronunciadas por milhões de pessoas durante um período intenso. E isso faz com que a gente tenha que dicionalizar essas palavras. Os instrumentos são tão ágeis que nos permitem acompanhar a língua à medida que ela evolui, que a língua é viva. As outras línguas talvez não tragam esse grande cenário para o poeta trabalhar, para o artista da música e o letrista colocar a sua criatividade para fora. Pelo presente, o pronunciamento pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, vezes pesadas. Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses. Previdência. Posição parcial poderá provocar.